Opa, tudo bom com vocês? Eu sou Igor Grécia, integrante da CADH Brasil e Juiz Nível 1 e vou falar um pouco sobre uma série de vídeos que serão postados aqui no canal. Houve uma conferência de Juízes de Médicos que foi aberta à comunidade pela CADH Brasil e vamos postar o vídeo das apresentações que ocorreram nesse evento. O tema da conferência foi Explorando o Commander. As apresentações que tivemos foram a Jornada do Comandeiro, feita por Gustavo Reis, as Regras Escritas do Commander, feita por Ricardo Leite, as Regras Não Escritas do Commander, as Boas Práticas, feitas por Murilo Pinho, eventos Como Rodar e Que Resultados Esperar, feita pelo nosso próprio Deco Oliveira e Acolhendo Diferente, a Importância da Diversidade no Médico, feita por Paula Kikuchi. Também tivemos um mesão sobre Commander, que contou com a presença do Marcovis, nosso grande parceiro da Céria Brasil, do Matheus Nogueira, também integrante da Céria Brasil e do Bruno Pieroçam, que também é juiz nível 1, onde discutimos diversos tópicos, abrangendo tudo que pudemos cobrir desse nosso querido formato. Esperamos que vocês gostem dessa ideia de conferências abertas, vamos realizar outras no futuro e gostaríamos muito que todos vocês participassem. Dito isso, vamos para a primeira apresentação. E o vídeo de hoje conta com o apoio da Liga Magic, Bazar de Bagdá, Playground, Fault of Cards, Dragon's King, Project MTG. Bom, bom dia a todos. Como disse antes, espero que esteja tudo bem com todos vocês, certo? A apresentação agora vai ser sobre a jornada do comandeiro. Vale enfatizar que a princípio o objetivo disso aqui não é definir o que é o Commander-in-C ou cagar-regra ou alguma coisa assim do gênero, e sim, na verdade, mostrar uma ótica em relação a todo esse universo enorme que é o Commander, certo? Então, vamos lá. Uma breve apresentação. Meu nome é Gustavo Reis Soares, sou tutor do Pascal e do Bernoulli, né? Meus gatos que provavelmente quem é do grupo de juízes aí já viu algumas vezes as fotos deles aí também, né? Sou juiz do V1 desde 2019, certo? Eu sou o típico jogador de loja, amante de vários formatos, em especial o Power Grip e o Pioneer. Coloquei duas imagens aí de referência de duas cartas que vão em dois decks que eu amo, que é o Enso Artifact do Pioneer e o Affinity do Pauper, né? Na época que o Impostor Meere ali vinha um pouco mais de jogo também, né? Aí uma foto dos dois, o Pascal e o Bernoulli, a esquerda, o Pascal ali no momento de ir e na direita o Bernoulli parecendo um Tanuki. Enfim, vamos lá. Então tá, minha gente, vamos pra apresentação. Preste atenção, pois já vai começar. Sobre o comandeiro eu vou contar. Um jogador simples de bom coração e do formato não tinha noção. Formato estranho, não vou negar. Quase sem cartas pra embaralhar. Um shuffle pad é a situação pro deck que foi o comandante e a mão. Então, minha gente, depois dessa breve introdução, vem a pergunta. Por que jogar Commander? O que que torna esse formato assim tão interessante comparado aos outros formatos de Magic? A primeira razão que, quando fui pesquisar assim, me veio em mente também é questão de amigos. Questão do apelo social. Diferente de outros formatos, o Commander, ele já te remete pra um cenário onde tu vai ter que interagir com não só uma pessoa, não é um só um duelo. Enfim, é como se fosse quase um Battle Royale ali praticamente, né? Tu tem mais três pessoas junto contigo que tá todo mundo tentando, no caso, subjugar os outros. Já é um cenário um pouco diferente no caso dos duelos que a gente vê em outros formatos, né? Ele incita, no caso, assim, a interação com outras pessoas, não só, no caso, assim, a questão de protagonismo e antagonismo, no caso, como acontece em outros formatos, né? No caso, jogar e responder. Ele realmente, no caso, ele abusa bastante, no caso, da questão da leitura do campo. Questão, no caso, assim, de tu depender dos outros jogadores em si, certo? Ele tem esse aspecto, que é um ponto positivo bem interessante. Questão de deck building. Uma questão que todo jogador de Commander ou qualquer pessoa, no caso, conhece o formato que já teve um certo, como é que pode dizer assim, é um certo contato mesmo, no caso, assim, com o formato, né? É liberdade, no caso, assim, que esse tipo de formato proporciona. O que acontece? Se todo mundo tem alguma criatura lendária, no caso, assim, que gosta, ou alguma coisa que chama atenção, assim, e provavelmente, assim, todo mundo já teve uma ideia de montar um deck com aquela criatura. Às vezes, criatura ou planilhada, enfim, o que for, no caso. O que acontece? Diferente de outros formatos, o Commander, ele te permite, no caso, poder usar esse tipo de carta de uma forma um pouco mais efetiva. Também, né? Sem contar que não só o comandante em si, também outras cartas, no caso, elas te permitem, no caso, ver jogo. Nesse tipo de... nesse formato de Magic. Questão da gameplay, que vai de encontro com aquilo que eu comentei nos amigos também, né? Que... Como eu comentei antes, no caso, assim, sobre protagonismo e antagonismo numa partida, né? No Commander, tu tem ainda mais um outro fator que é, às vezes, se beneficiar, ou, então, no caso, ter mais um ponto crítico, que são os teus outros adversários. Tu nunca vai estar lidando só com uma situação. Tu sempre vai estar lidando com todo um contexto, com todo... Enfim, com todo um cenário. Na verdade, sim, contando com mais variáveis, que seriam outros jogadores. E... Quarto ponto, também, que atualmente é um ponto bem legal, assim, um ponto bem relevante mesmo, assim, pra nós jogadores, que é a questão de novidades. A Wizards, se vocês acompanharem, nos últimos anos, ela vem focando muito em produtos novos, cartas novas, voltadas pra Commander. Mesmo nessas coleções novas, assim, pra T2, pra formatos eternos, enfim, tá sempre surgindo alguma carta, no caso, assim, com carinha de Commander. Aquela tipo de carta, assim, que não vai interagir só com o jogador, vai interagir com mais gente. É um ponto bem interessante do Commander também, né? Vale dizer também que o Commander tem se tornado um dos formatos mais populares de Magic, né? Começou como um formato meio marginalizado, menos prezado no início, mas hoje em dia é um formato muito popular, né? Se for levar em conta que boa parte dos jogadores não... Na verdade, não joga em loja, joga mais em casa, com a família e com os amigos. É um formato que jamais acara, na verdade, assim, pra esse tipo de cenário também. Enfim, é basicamente isso aí. Pois bem. Beleza. Vou começar a jogar o Commander. O que eu precisaria, no caso, assim, me atentar no início? O primeiro ponto que a gente considera relevante é aprender a ler o board, certo? O que acontece? O que que... Eu vou tomar como exemplo muito a nossa comunidade aqui em Caxias do Sul, nossa comunidade de Commander, né? O que acontecia? Alguns pontos que eu vou comentar agora, eu vou usar também de gancho no futuro na apresentação. Muita gente, no caso, se queixava, assim, de... Beleza, vou sentar no mesão, vou jogar e tal. Ah, fulano tem um deck top e tal, vou focar ele e tal, e deu, né? E que se dane o resto, né? O que acontece? Muitos jogadores, eles não conseguiam ter um bom resultado aqui em Caxias do Sul em função, no caso, dessa falta de leitura de board. O que acontecia? Às vezes, no caso, numa mesa, se tava quatro pessoas, uma pessoa tinha um deck tido como mais otimizado, tomando como exemplo, vamos supor, hoje em dia, pega o Urza, assim, né? Tipo, se tivesse uma pessoa de Urza, e outras três pessoas com, enfim, com um deck mais, enfim, tido como o Brio, alguma coisa assim, mesmo aquele Urza, às vezes, não sendo otimizado, tendo só um comandante bom ali também, né? Ele virava o foco naquela mesa, independente do que ele fizesse. Faltava uma leitura de board, e o que acontecia? Os jogadores que não davam tanta atenção, no caso, assim, só por aquele jogador ter aquele deck X, eles acabavam se beneficiando muito dessa postura desses outros jogadores, e acabavam tendo bons resultados nessas mesas, né? Por isso que um ponto básico ali, independente do power level de deck que tá usando, enfim, como tu tá na mesa, é a leitura de board. Segundo ponto é experiência no formato também. Isso vale não só pro commander, vale também, no caso, pra outros formatos. O que acontece? Com a experiência no formato, também, no caso, pega um pouco do gancho da leitura de board também, né? Tu já consegue prever muito do que esperar, no caso, assim, da mesa. Tu consegue entender um pouco mais a velocidade do jogo, um pouco mais, no caso, assim, da velocidade de interação de outros decks. Enfim, isso aí vai te... Não pensando isso aí em questão de desempenho, também vale enfatizar, no caso, desses pontos aí. Mas questão, no caso, de própria fluidez do jogo, mesmo, no caso, a experiência no formato é um ponto muito positivo. O que eu quero dizer, na verdade, com essa questão da fluidez do jogo é o seguinte, assim, tem sempre aquele jogador na mesa que, indo de encontro com o que eu comentei antes da leitura de board também, né? Ele vai focar em algum outro jogador por N razões. Que nem antes eu dei o caso do exemplo do deck tire, né? Às vezes, no caso, um jogador foca em outro jogador só para o outro jogador ser um pouco mais experiente mesmo. Aí, às vezes, um jeito que aquele jogador praticamente não consegue jogar mais ali, né? A experiência no formato, no caso, ela te traz clareza o suficiente para te não fazer isso, no caso, de forma, enfim, de forma instintiva, de forma, digamos assim, não tão eficiente, né? Para o jogo. Conhecimento de staples também. Com o tempo, dentro dessa parte da experiência também, no caso, entra essa parte das staples. Com o tempo, no caso, sim, tu vai sabendo como responder, no caso, essas staples. Tu vai aprendendo, no caso, como interagir em relação a elas. Enfim, isso vai muito de encontro com os outros dois itens, na verdade, que a gente citou daí também, né? As questões das staples também. Vai trazer mais fluidez para o jogo, mais velocidade também para te poder jogar. Beleza. E power level dos decks também. Isso é um ponto legal, no caso, de se entender, porque o que acontece é o seguinte, enfatizando aquilo que eu comentei no início, né? Não tem uma regra clara, a gente não está dizendo, no caso, tipo, ah, como deve ter que jogar assim, assim, assado, enfim. Mas, quando tu vai entendendo o power level dos decks, tu vai entendendo também, no caso, a questão da velocidade, no caso, de cada um. E como responder cada um também. Isso aí também pode, às vezes, alternar a tua escolha, se tu tem disponível, no caso, sobre qual deck, no caso, tu vai estar naquela mesa ou não. Certo? Eu vou enfatizar dois pontos aqui no... no caso desses quatro citados. A primeira deles é a leitura de board. O que acontece? Tem muito jogador que, quando começa a jogar Commander, não tem noção das mecânicas básicas. Eu vou relatar pra vocês uma experiência que a gente teve 15 dias atrás. A gente fez um campeonato de Commander 500, numa loja de Caxias do Sul, e até foi bem interessante, foi bem didático, na verdade, esse dia. Porque eu caí numa mesa que tinha um rapaz jogando de Ange, que ele não entendia como é que funcionava a mecânica de Madness. E não só isso, assim, enfim, ele... Vai ter outros pontos, no caso, que eu vou comentar sobre essa mesma partida que eu tive com esse rapaz, também, que foi um case bem interessante, né? E aí, o que acontecia? Ele não conseguia tirar, no caso, o maior desempenho, no caso, do deck dele. Ele não conseguia fazer aquele deck dele ter fluidez, ele não conseguia interagir, ele não conseguia responder. Ele tinha muita dificuldade nesse ponto... Enfim, nessas regras básicas, nessas noções básicas de mecânica, né? Foi bem interessante, porque naquele dia eu acabei jogando três partidas. Dessas três partidas... As três partidas todas foram com esse mesmo jogador. E a forma como ele jogava na primeira partida, comparado com a forma como ele jogou na última partida, foram totalmente diferentes. Entre uma rodada e outra, como, enfim, é uma comunidade que já é um pouco mais madura e esse era um rapaz novo, a gente acabava dando algumas dicas pra ele. E, realmente, a forma como ele jogou na primeira partida que eu joguei com ele, comparado com a última, foi dar água pro vinho. O rapaz, ele já tava jogando muito bem mesmo, tendo essas noções básicas de mecânica. Isso é bom também, no caso, porque, querendo ou não, falando por mim mesmo, né? Eu sou um cara que... Eu gosto de jogar muito com um grupo específico de amigos, no caso do Commander. Eu evito jogar com pessoas que eu não conheço, porque não me atrai mesmo. O que me atrai, na verdade, é uma mesa um pouco mais fluida, com pessoas um pouco mais experientes, enfim. Mas a gente joga também, no caso, com pessoas novas pra, enfim, popularizar o formato em nome da comunidade caxiense mesmo, né? Mas vamos lá. Enfim, daí, no caso, essa questão das nações básicas, elas acabam dando mais fluidez pro jogo e deixando o jogo mais interessante. Falando por mim, é claro, né? O que esperar da mão do adversário? Bom, como eu comentei antes, no caso, sobre a questão de conhecer o Power Level dos decks e entender um pouco mais, no caso, sobre o meta e coisa assim, essa parte aí, ela vai te trazer, no caso, uma noção do que, digamos assim, a hora certa, no caso, sobre o que fazer. Tomando como exemplo, no caso, aquele mesmo evento de Commander 500, que a gente participou dias atrás, na segunda partida que eu joguei com esse... Aliás, não. Foi na terceira partida que eu joguei com esse rapaz, a gente acabou indo pra turnos, certo? E aí, esse rapaz, ele tinha duas opções. Ou ele... Pra vocês terem o nosso nome mesmo, né? Eu tava de Urza, tinha um outro amigo nosso que ele tava de Niv-Mizet, e esse outro rapaz tava de Anji, né? E esse rapaz que tava de Anji, que é o jogador que eu citei antes também, o que ele fez? Quando a gente chegou pros turnos, decisão dele, não foi induzido nem nada, assim, decisão dele mesmo. Ao invés dele querer tentar responder, no caso, daquele outro jogador que tava de Niv-Mizet, ele optou pro combar. O que acontece? Ele já sabia, no caso, assim, que o outro adversário, no caso, que tava de Niv-Mizet, ele tava pronto pra finalizar o jogo. Só que, como a gente já tava em turnos, e a gente já não tava muito bem classificado lá na tabela, a melhor chance que ele tinha, no caso, assim, pra melhorar o resultado dele, era tentar correr pro combo. Nesse caso, ele já tinha claro que tinha na mão do nosso adversário, ele sabia, no caso, que eu tava comendo cola naquela partida, e que, enfim, esse outro cara era a maior ameaça. Ele foi tentar correr pro combo, acabou que não deu certo, porque o outro rapaz, no caso, ele conseguiu responder essa jogada dele. E, em resumo, no fim, em dois contos, o cara que tava de Niv-Mizet acabou levando aquele mesão, mas realmente porque a gente não tinha mais o que fazer. Esse tipo de leitura é o que, às vezes, no caso, pode te dar um pouco mais de resultado. A gente chegou à conclusão, avaliando, no caso, essa partida, conversando com nós três depois desse mesão, que realmente ele tinha tomado a melhor decisão, baseado nisso. Porque, realmente, na melhor das hipóteses, no fim das contas, se ele conseguisse parar o combo do nosso adversário, a gente ia empatar e ia continuar todo mundo na mesma. Nesse caso, ele ficou bem ainda aí também. E questão de desenvolvimento de jogo também. Questão de saber ler o progresso do jogo. O que acontece? Tomando como um gancho um pouco o Legacy também, existe um preconceito bem grande, tanto pro comandante competitivo quanto pro Legacy. São jogos de pouca iteração, turno zero, no caso, acabou o jogo, enfim, é isso, né? Só que, na verdade, gente, o que acontece é o seguinte, esses decks, no caso, que combo turno zero, que eles acabam com o jogo muito rápido, eles não são muito consistentes. E, mais adiante também, eu vou abordar esse ponto, se, estatisticamente, no caso, assim, avaliando, são casos muito raros, assim também. Mas esse é um ponto que eu vou abordar mais pra frente, e, enfim, daí, no caso, a gente vai trabalhar melhor isso aí. A leitura do desenvolvimento do jogo, é um ponto básico, na verdade, sobre questão, no caso, de administração de recursos. Porque o que acontece? Tem muito jogador que, às vezes, no caso, pega, no caso, você gastando recursos, no caso, assim, adoidado. vamos supor assim, que nem no Commander, um ponto que a gente comenta muito aqui na nossa comunidade é não anula o tutor, anula, no caso, sem a resposta. Claro, não é uma regra absoluta. Tem alguns casos que, sim, vale a pena anular o tutor, beleza. Só que, o que acontece? Tem muito jogador novo que, às vezes, por medo e, às vezes, por desconhecimento, acaba, no caso, optando por queimar todos os recursos logo de início, e acaba deixando, no caso, o jogo muito aberto, para que, no futuro, os outros jogadores consigam administrar os recursos que eles têm para poder subjugar ele, né? Essa leitura é um ponto bem importante. Falando um pouco agora sobre o Power Level dos decks, essa tabelinha, provavelmente, no caso, muitos de vocês já viram, né? Eu vou só dar uma passada por cima dela ali, para, enfim, a gente ter um pouco de noção, no caso, sobre essa questão do Power Level. Uma coisa que é um preconceito muito forte, às vezes, de quem não joga Commander, é pensar que muitos decks são do tipo 1 e o 2, que é, basicamente, no caso, seria uma pilha de cartas aleatórias, ou então, uma criatura lendária, bizarra, lital, sem estratégia nenhuma, né? O Commander, ele te dá a liberdade, no caso, de usar uns bichos estranhos, só que, ao mesmo tempo, tu vai ter que compensar com algumas outras cartas, né? Tem esse ponto aí também, né? E o que acontece? 1 e 2, eu não vou focar muito neles, porque, enfim, seria, basicamente, no caso, esses memes, sim, praticamente. Partindo pro 3 e 4, o 3 e 4, seria aqueles decks pré-construídos, são decks legais, no caso, assim, pra quem tá começando, pra quem, enfim, não conhece muito o formato, pra ir se familiarizando um pouco com a regra, com a mecânica do jogo, enfim, pegando essa parte da fluidez, assim. Ultimamente, que nem eu comentei antes, a Wizards tem focado muito em produtos novos, no caso, assim, voltados pra Commander, né? Agora, tu pega, no caso, Camigal e Nova Capena, também, não, Nova Capena, não, teve o da, da Dungeons & Dragons, agora, também, me fugiu o nome, mas, enfim, tá tendo, tá sendo feito um trabalho muito forte, em cima disso aí, e tá vindo muitos decks, assim, com mecânicas bem legais, bem interessantes mesmo. Beleza. Partindo pra outra parte da tabela, o nível 5 e o 6, o que que seria? Seria, basicamente, no caso, assim, o caso dos decks pré-construídos, com um pouco melhorados, ali e tal, e também, no caso, alguns casos de uns decks desenvolvidos pelo próprio jogador mesmo, mas sem uma otimização muito agressiva. Seria, no caso, decks que funcionam, basicamente, mas nada, digamos assim, nada muito intimidador, vamos dizer assim. Nível 7 e 8, seria, no caso, assim, decks com estratégias claras, certo? Tem um plano de jogo, certo? E uma resiliência leve, ainda também. Ele consegue voltar pro jogo até, dependendo da estratégia que tiver, beleza, da situação que tiver em campo, ele também. Ele tem uma certa resiliência, já também, nesse, principalmente no nível 8, aí também. Nível 9 e 10, a diferença, no caso, dos níveis 9 e 10, no caso, pros outros níveis, seria que, basicamente, além de eles terem estratégias claras, enxutas e objetivas, eles também são muito resilientes. Tu pega, no caso, assim, eu gosto de usar, muito, como exemplo, esse caso aí, o deck do Bruno, a Cass, né? Cara, pense num deck chato de responder, assim, porque o que acontece, tu tem que encher de grave hate e ainda assim, no caso, tem que torcer, no caso, pra não vir nada na mão da criatura ainda, porque ele consegue, no caso, escombar sempre de um jeito, de um jeito, não espera. Assim, é bem, seria um caso bem claro disso, né? Um CDH bem construído, né? Claro, beleza, no caso, seria o exemplo de CDH, daí. Agora, eu vou abordar com vocês alguns mitos e o que é realidade em relação ao formato casual. O primeiro deles aqui é pensar assim, ah, só tem deck cansado aqui, só deck xoxo, né? A realidade é que a diferença do caso, como a gente viu ali na lista do Power Level dos decks, tu tem decks, às vezes, com as mesmas linhas de estratégia, no caso, assim, de decks mais otimizados, decks de tier alto, só que a diferença é que tu vai usar cartas, às vezes, que não são tão otimizadas quanto. Basicamente, seria isso, assim, ou tu tem a mesma proposta de jogo, no caso, só que de uma forma um pouco mais pesada, um pouco mais arrastada, certo? Tem um ponto interessante aqui, eu vou citar de novo também, mais pra frente, falando de novo da minha experiência, né? Por que que eu gosto, na verdade, de jogar com um grupo específico de amigos, né? Que nem assim, a gente tem dois tipos de deck, a gente tem os decks, no caso, assim, que são mais otimizados e todos nós temos também decks que não são otimizados, decks, no caso, assim, tipo, o que a gente chamou os famosos patch decks, né? E essa é a parte legal porque mesmo uma partida, no caso, assim, que é um pouco, digamos assim, não é com deck tão otimizada, ela acaba sendo legal, porque o que acontece? É um grupo atento, é um grupo, no caso, assim, bem focado, é um grupo que tem claro o objetivo, essa é uma parte bacana, você tá mais ali pra frente também, né? Segundo mito, só joga casual, no caso, assim, quem é noob, quem tá começando, quem não tem capacidade, no caso, pra, enfim, fazer um deck, no caso, mais otimizado, né? Realidade 2, Nani? Como assim? O que acontece? Como eu comentei antes, nesse meu grupo, no caso, assim, a gente joga tanto, no caso, o CDH, no caso, que seriam os decks otimizados, quanto, no caso, assim, os decks mais patch decks, e, cara, falando por mim, e eu aconselho vocês, no caso, um dia, juntar um grupo, no caso, experiente, um grupo, no caso, que tenha um certo domínio legal de commander, peguem, no caso, assim, decks, digamos assim, de power level até o 6, vamos supor, assim, no máximo, um deck, no caso, assim, com uma estratégia, um deck, no caso, um pouquinho mais otimizado, com a cara de vocês, pra jogar com esse pessoal, eu digo pra vocês, que dá umas partidas muito legais, porque daí, tu consegue ter aquela experiência, no caso, assim, daquela liberdade criativa do commander, sabe, tu tem aquela liberdade de montar um deck com um comandante que tu gosta, botar cartas que tu gosta, e ainda assim conseguir fazer esse negócio rodar, isso é muito bacana, essa é a parte legal do casual, no caso, não necessariamente vai ser noob, tem muita gente, no caso, assim, com muita experiência, até queria citar, no caso, em especial, também, o Vinicius Smider, eu não sei se ele tá aqui, também, assistindo a gente, mas, ele é um jogador que eu admiro muito, pelo ponto de que, ele nunca, assim, ele, ele tem os decks, no caso, assim, tire dele alto, beleza, assim e tal, mas ele nunca dependeu, no caso de deck tire alto, pra fazer resultado, há uns anos atrás, numa das nossas primeiras experiências, de fazer Friday Night de commander, ele tava jogando de Tazigur, assim, se for somar, acho que foi em 2018, peraí, 2018, talvez, início de 2019, mas, o que que aconteceu de engraçado? foi que, o deck dele não dava 200 pila, na época, assim, era deck do Cássico, um monte de cartas, assim, bem budget mesmo, sabe, mas, assim, de, se não me engano, acho que foram quatro rodadas, assim, e tal, das quatro, três rodadas, ele ficou, fez top um no mesão, sabe, e, tipo, qual era a diferença dele em relação aos outros, era só leitura de board e saber a hora de responder, ele é um cara que tem uma visão de jogo, assim, muito interessante, é um cara que sabe ler bem o formato, é, é muito legal jogar contra ele, porque ele é um adversário que, ele vai tentar tirar o máximo, no caso, assim, dos recursos que ele tem, e, e ele faz isso com maestria, por isso que eu digo, isso é um preconceito, pode jogar com um deck, no caso, assim, tipo, de boinha ali e tal, um deck mais casual, um deck até nível seis, vamos supor assim, e ainda assim, ser um desafio à altura, no caso, assim, para outros adversários ali, só com experiência e leitura de jogo, né. Mito 3, que casual é o pauper do commander, né, ah, só joga casual, no caso, quem não tem grana para fazer um CDH, o que acontece? Tem a nossa amada reserva de list, aí também, no caso, que é presente no commander, mesmo esses decks, pet deck, coisa assim, às vezes, no caso, para te deixar ele um pouco mais fluido, tu vai ter que pegar alguma carta reserva de list, alguma coisa, no caso, um pouco mais pesada, ou seja, casual, não necessariamente, quer dizer que é um deck barato, que nem, teve muita coisa que tomou o Spike agora, tu pega aquele Ralph Genstone, tem um monte de deck, que usa aquilo lá, e, bom, até ano passado era 15 pila, agora tá mais de 100 pila, mas, entre outras cartas, assim, de exemplo, que às vezes tornam viáveis alguns decks ali também, ou seja, essa história, no caso de, até no caso, se for pegar o Ur, o Saiyan Ur ali também, né, não, é um deck com um Tire muito alto, mas, ao mesmo tempo, bom, agora, provavelmente vou levar pedrada depois dessa, mas, é um deck, na verdade, sim, que, se tu quiser, no caso, deixar ele bem otimizado, ele vai muita carta pesada, vai muita carta cara, mesmo também, e, é um, praticamente, um patch deck, né, praticamente, vamos pro próximo mito, mito 4, é surra de pantufa, só joga, na verdade, sim, quem não tem sangue no olho, quem, tipo, enfim, tá de boinha, que não, enfim, não tem tanta aquela, aquela intenção de ganhar, enfim, praticamente, no caso, sim, seria um negocinho de boa, né, mas, o que que acontece, na verdade, no caso, é travesseirada, com pedra dentro do travesseiro, o que acontece, no, como eu comentei antes, no caso, tomando como base de novo, aquela lista lá, do power level dos decks, geralmente, no caso, no caso do alvo, vai ter, no máximo, no melhor de cenários, assim, tipo, um nível 7, certo, e, o que acontece, por mais que ele não seja um deck, no caso, que vai ter, inúmeras free spells, talvez, no caso, sim, as cartas mais otimizadas, jogando, enfatizando mais uma vez, jogando com um público, experiente, com um público, no caso, assim, que, enfim, que lê bem o formato, sabe, lê bem a mesa, tem conhecimento, no caso, dos decks ali, ele acaba sendo bem interessante, porque, o que acontece, a parte legal do commander, é a questão de interação, e eu já citei várias vezes, no caso, essa apresentação, vou citar mais algumas vezes depois, mas, quando tu tem, no caso, uma galera jogando competitivo ali, mesmo, assim, a valer, ele, realmente, no caso, ele acaba sendo um desafio bem, bem alto mesmo, ou seja, não é só pegar, largar um monte de criatura na mesa, bater ali e tal, entendeu, não, não, é interação, é realmente pensar, administrar recurso, é bem bacana mesmo, razões para jogar o commander casual, efeitos genéricos rodam bem, às vezes, tu não precisa daquela carta, no caso, assim, custa, enfim, a carta do milhão, daí, no caso, assim, para poder fazer o teu deck rodar bem, ele consegue compensar muito bem com outros recursos, que ele tem à disposição, essa, às vezes, no caso, essa falta de agilidade, esse peso que essa carta gera no deck, certo, é uma das razões, remete também, no caso, sem a questão do patch deck, daí, no caso, que a gente tinha comentado antes também, que tu consegue compensar muita coisa, no caso, muita carta ele também, alguma carta específica que tu queira rodar, menor incidência de insta-win, por mais que, mesmo no competitivo, sendo raros, no caso, sim, os casos que se compram o turno 0 e 1, no caso, que, enfim, tem uma polêmica em relação a essa questão da definição do turno 0, desculpa, mas, por mais que tenha, enfim, tenha essa chance, no casual, vai ser menor ainda essa chance, vai ser, assim, beirar o raro, praticamente, e a liberdade criativa também, que é aquilo que eu comentei com vocês, a possibilidade de usar patch decks, enfim, de botar uma criatura lendária que tu gosta, enfim, girar em torno, no caso, de cartas que tu gosta, menor número de free spells, que isso aí vai de conta também com o Winston Win, também, né, ou seja, tem gente, na verdade, assim, que não curte Legacy e Commander, exatamente, no caso, por não conseguir prever o que o cara pode fazer, olhando, no caso, tipo, sei lá, para a quantidade de mana que o cara tem na mesa, o que acontece, em vários jogos, como o poker, enfim, até, qualquer jogo, na verdade, sim, que tu possa dar a entender, na verdade, uma ação que não é realmente, ou que tu pode executar na mão, como é que pode, vou reformular essa frase, assim, tem jogadores, na verdade, sim, que acham muito interessante essa previsibilidade, de imaginar o que esse cara pode ter na mão, tem duas manas azul de pé, assim, o cara vai ter um counter spell, certo, e não se sente atraído, na verdade, sobre essa possibilidade de levar uma free spell, alguma coisa assim, tem gente, no caso, que prefere isso, né, a otimização dos decks é leve, é média, não necessariamente, enfatizando aquilo que eu comentei antes também, né, não necessariamente, por ser um deck com um tire mais baixo, que ele vai ser, no caso, assim, um deck que, enfim, sem objetivo, sem foco, ele tem uma otimização, assim, razoável, que vai te levar, no caso, para umas partidas, assim, de turno, às vezes, sete, oito, enfim, mais ou menos isso aí, em média, não vai ser uma partida tão rápida, mas, ao mesmo tempo, num negócio tão extenso, né, desde que, no grupo certo, e com um deck otimizado de forma adequada, né, e ele é muito inclusivo, porque o que acontece, ele te dá a liberdade, vamos supor assim, se tem um jogador novo, certo, vocês podem optar, no caso, pelo grupo de vocês, para pegar todo mundo e jogar com um deck, no caso, assim, pré-construído, alguma coisa assim, até que aquela pessoa, no caso, assim, vai criando um pouco mais de, um pouco mais de experiência, um pouco mais de noção do jogo, enfim, ele é muito inclusivo, e, assim, olhando, pelo menos, a reação dos jogadores da nossa comunidade, principalmente os novos, assim, eles ficam fascinados, assim, às vezes, no caso de ver uma mesa, o pessoal dando risada, o pessoal jogando, às vezes, com, enfim, com aqueles baralhos mais, menos otimizados, né, realmente é um negócio que atrai muito, novos jogadores, e, enfim, é mais, quem tem uma noção básica de médica, assim, consegue ler melhor, na verdade, esses decks não tão otimizados, esses que vão até, tipo, nível 6, no máximo 7, ele também, até porque também tem muita carta, no caso, assim, desses formatos novos ali, dessas coleções novas aí, que estão vendo o jogo agora no Commander também, e até, às vezes, gera essa certa identidade também, agora vamos para o formato competitivo, mito 1, vitória turno 0, certo, da mesma forma que tu pode combar, no caso, assim, muito rápido, a chance de alguém ter uma free spell para te responder, também é grande, ou seja, não é interessante, na verdade, tu pegar e se arriscar, combar já logo no início, é interessante tu pegar, no caso, dar um pouco mais de corpo lá para a tua, para a tua mão, no caso, assim, para o teu jogo, para poder, no caso, executar isso aí depois, o Bruno, ele me encaminhou ontem, eu até esqueci de colocar na apresentação também, mas tem um grupo que é focado em, enfim, tirar algumas estatísticas do Commander, né, em relação às partidas, e em resumo, assim, as vitórias turno 1 ou turno 0, elas, assim, não me lembro se eram 1% ou menos de 1%, elas eram quase desistentes, assim, era muito baixa, exatamente no caso, por essa razão, no caso, por serem frágeis, assim, e o que era mais recorrente, assim, os turnos mais recorrentes, no caso, para finalizar, mesmo em decks mais competitivos, estava em torno do, em torno do turno 4 ou 5, ou seja, tu tem um certo desenvolvimento, tu tem um tempo, no caso, para te armar e para te, tanto para te executar uma finalização, quanto responder, certo? Mito 2, só tem combo aqui, não tem como jogar competitivo sem combo, enfim, sem, imprevisível e sem graça, a realidade, decks de stacks, se saem muito bem, contra esses decks de combo, se vocês forem parar para avaliar, tem muito deck, no caso, assim, desses tier out ali, que usa cemitério, cara, falando pela minha experiência mesmo, assim, então, tu bota 2, 3, rate de grave, assim, e tal, tu já está respondendo a maior parte dos decks, assim, e o deck de stacks, assim, ele te dá uma liberdade de, tipo, beleza, tu quer finalizar com combo, tu pode finalizar, tu quer finalizar na porrada, tu pode finalizar, é um pouco mais demorado, mas vai finalizar também, sabe? Também, no caso, o que eu quero dizer é que não vai ser só combo stacks, tem, às vezes, formas de finalizar mais rápido, no caso, em forma de combate, enfim, mas, nesse caso, eu tomei como exemplo o stacks em si também, tá? Vamos para o próximo. Sem papo furado. Aquela história, vamos jogar competitivo agora, todo mundo, cara, série e tal, fechado, ninguém fala nada. Isso é outro mito. Porque o que acontece? Mesmo partidos com decks otimizados, elas têm um apelo social. O que acontece? Tem, eu não sei se eu cheguei a colocar na apresentação também, mas um outro ponto que eu estava conversando com o Bruno ainda ontem, no caso, é sobre a teoria dos jogos. O que acontece? Tu vai se beneficiar, ou, no caso, tu vai ter mais um obstáculo diante do que os teus outros oponentes fizerem, ou deixarem de fazer. Ou seja, tu vai precisar entender com eles. Não é porque tu está jogando competitivo, na verdade, sim, que tu vai ter que ficar de cara fechada, tu não vai falar com ninguém. Ok, bribery, no caso, sim, tá errado. Mas, mesmo assim, no caso, tu vai precisar, no caso, administrar recursos, considerando, no caso, os outros. Ou seja, tu vai ter que, enfim, vai ter que se comunicar com outras pessoas, não necessariamente falando, mas, às vezes, tu vai olhar para a mesa do teu coleguinha ali e tal, vai ver duas mãos de pé, ah, esse aí tem um contra de pé, e uma foal na mão também, né, provavelmente, lá para responder o outro cara. Vou pegar, vou tentar usar ele, né, mas, é isso aí, na verdade, na verdade, assim, tipo, ao invés, ao invés, no caso, dessa imagem que você tem de, ah, é jogada séria, cara fechada e tal, na verdade, o comandante, ele, mesmo competitivo, ele tem muito esse apelo do social. Como você tem antes também, né, quando, nesse meu grupo de amigos, no caso, que a gente joga, a gente joga tanto sério, quanto, ou mais casual mesmo, né, as partidas, no caso, assim, que são mais CDH mesmo, são engraçadas porque, elas realmente, no caso, seguem aquela estatística, turno 4 ou 5, mas, geralmente, elas geram umas pilhas enormes, assim, e é muito engraçado porque, tu pega, no caso, assim, tem muito, por ser gente, no caso, que domina muito bem, essa questão, no caso, assim, das mecânicas, tudo, traz umas instituições legais, e, no caso, assim, nas partidas, e também, no caso, a gente acaba, diminuindo outras possibilidades, em cima do que a gente está vendo, no caso, nessas pilhas, e, às vezes, no formato da mesa, é bem bacana, o mesmo CDH, na verdade, ele tem um apelo social muito grande. Mito 4, comandante competitivo, é comandante competitivo, óbvio, né, na verdade, o que acontece, o que deixa competitivo, que remete ao que eu já comentei antes também, não é, tu, ter um deck otimizado, ou, então, no caso, assim, tipo, tu, sei lá, na verdade, tem as cartas do milhão lá e tal, né, isso depende mais do jogador do que do deck. Tenho aqui um exemplo pra vocês do que é competitividade mesmo. Tá tudo em japonês, mas a mensagem é clara. E aí, e assim, né, que, Amém. E é isso aí, gente. Como eu estava comentando ali, mesmo sendo CDH, não tem garantia de competitividade. O que vai tornar competitivo mesmo, no caso, é quem está pilotando o deck, quem está atrás. Concordo que aquela história, o emparelhamento dos decks, no caso, realmente deixa o jogo mais interessante. Está todo mundo jogando no mesmo patamar, um certo range de deck ali também, torna o jogo mais interessante. Independente do jogo que for, nunca uma partida, no caso, ela é legal quando tem um lado muito mais forte que o outro. Que nem tomando esse exemplo do pé, papel e tesoura ali das duas meninas competindo. Eu descobri por um acaso, um tempo atrás, que existe competição de pé, papel e tesoura. O que acontece? Mesmo sendo uma brincadeira tão simples, um jogo tão simples, se as pessoas, no caso, estão encarando aquilo ali de forma séria, de forma, no caso, objetiva, focada ali e tal também, dá para ter um negócio assim, tipo, uma experiência muito legal. É uma empolgação, um comprometimento, no caso, com a vitória, mas ao mesmo tempo, uma experiência muito legal com as pessoas que estão ao redor. Que nem ali, no caso, eles pegaram e elaboraram todo o cenário, foram fantasiados ali, enfim, uma de peixe, outra de samurai ali também. Cara, muito legal isso. É isso que torna, digamos assim, alguma coisa competitiva mesmo, né? Ou seja, nem sempre, no caso, aqueles decks tier alto vão ser necessariamente competitivos. Certo? E o quinto mito aqui, sempre os mesmos decks. O que acontece? Como eu comentei antes, a Wizards, ela vem focando bastante em fazer novos decks, novos produtos, no caso. Ela vem trazendo, no caso, muitas criaturas novas também, que nos proporcionaram novos decks de tier alto, né? Com destaque especial para a Urza, a Jeska, a Malcom, outros que eu estelia, o Yuriko, o Inota, a Ken, o Rift Corvold. A gente, o que eu quero dizer com isso é que não é aquela mesmice de sempre. A gente tem muita opção boa para te poder, para te viabilizar um jogo novo, uma experiência nova mesmo, dentro desse formato eterno, né? Beleza? Aí tem alguns exemplos, no caso, de alguns decks novos, um tier alto, no caso, que apareceram. Claro, tem alguns antigos aí junto também, né? Tipo, a Geleva, o... Mas a maioria aí é novo mesmo. A gente também, no caso, eu vou dizer que não é tão nova ali também. Mas, enfim, vem aparecendo muita coisa nova interessante mesmo. Tanto para o X1, quanto o Mesão mesmo também. Então, razões para jogar o Comandante Competitivo. Primeiro lugar, ele te proporcionou um desafio bem interessante. O que acontece? Da mesma forma, na verdade, sim, que tu querer combate a turno zero, no caso, é um negócio complicado. E ao contrário daquilo que eu comentei no caso de gente que não gosta de free spell, o Comandante Competitivo, ele te bota mais uma camada de desafio. Que é tu tentar prever, na verdade, sim, aquilo que... Aliás, a previsão, no caso, do que o teu adversário tem na mão, ela fica um pouco mais difícil também. Em virtude das free spells, em virtude, às vezes, da frieza que o jogador tem, no caso, sim, jogando. E, enfim, da forma como encara mesmo, né? Ele é um desafio bem interessante também. Beleza. Otimização média e alta. Geralmente, quando tu vai jogar o Competitivo, a tendência, claro, não é regra. Enfato, assim, de Commander, na verdade, é um formato enorme. É um formato muito legal, assim, que te permite, enfim, muita alteração, muita otimização, muita, enfim, possibilidade, né? Mas a tendência, na verdade, do Competitivo, é ter decks de média e alta performance, né? Ao contrário do que o pessoal pensa, no caso, sim, é a incidência de InstaWin, como eu comentei antes, no caso, a questão estatística ali também. Eu até depois, no caso, vou pegar certinho o grupo, no caso, que está desenvolvendo esses estudos para encaminhar para quem tiver interesse também. Mas a incidência de InstaWin é muito baixa mesmo, ao contrário do que muita gente pensa, né? Devido à inconsistência, no caso, desse tipo de estratégia. E outra parte muito legal também é usar a mecânica avançada. Porque o que acontece? Quando tu tá usando essas cartas, na verdade, sim, tipo, essas free spells, essas mecânicas, no caso, assim, mais complexas, tu tem maior liberdade. Ou seja, cada mecânica que tu bota nova, se tu botasse numa tabela, assim, tu não tá botando só uma mecânica nova. Se tu interagir, no caso, com cada outra mecânica que existe, assim, tu aumentou de uma forma exponencial, na verdade, as tuas possibilidades, né? Ou seja, essa é uma outra parte muito legal do Comandante Competitivo. Ele possibilita isso também, né? Outra parte legal é que, por mais que, às vezes, no caso, a mesma habilidade ou o efeito, no caso, tenha custos diferentes, tu consegue uma redundância muito maior no Competitivo do que no Casual. Porque o que acontece? Qual é o maior desafio no Magic? É lutar contra a imprevisibilidade, né? É tu tentar, no caso, assim, tipo, conduzir o teu deck, embretar o teu deck pra uma linha de jogo mais previsível, certo? E aí, uma linha de jogo que tu esteja mais sob controle, enfim. E o Competitivo, ele te dá mais liberdade pra isso. Tu consegue usar mais tutores, enfim. Tu consegue usar mais essa mecânica. Sem limite pra criação, porque o que acontece? O Competitivo, na verdade, assim, ele praticamente só não vai usar o que é banido. Ponto. Assim, se tu tiver recurso suficiente, enfim, o que for ali no caso, o céu é o limite. Tu pode fazer o que tu quiser ali e que o Competitivo aceita. Claro que, vamos supor assim, se tu vai usar um Vizertrix no teu deck, tu quer usar muito aquele Vizertrix e tal, tu vai ter que compensar com outras cartas pra tornar aquele deck jogável. Mas, é uma possibilidade também. O Competitivo te permite isso. Outra parte legal também, jogando o Comandante Competitivo, é quando acontece a Zebra da Vez. O que acontece? Você entra no mesão lá, três decks competitivos ali, tier alta ali e tal, né? E vem lá um, sei lá, um deck com um tier muito baixo ali também, né? Às vezes, no caso, por aqueles três jogadores ficarem se degladiando ali e tal, aquele deck, no caso, que é a Zebra da Vez ali, que tá sendo ignorado por ele não apresentar tanta ameaça, ele acaba se beneficiando disso. A gente já viu acontecer muito disso aqui em Caxias. Às vezes, um jogador comendo cola ali e tal, né? Tipo, viajando ali na partida, quando vê, no caso, os outros caras tinham se colocado numa situação muito frágil, e essa deck aí acabou tirando vantagem disso, né? Isso é um cenário legal que acontece, às vezes, no Competitivo também, né? Claro, né? Dentro, no caso, daquele contexto que eu comentei, de jogadores experientes, focados, realmente, em tentar vencer aquele jogo, né? E é isso aí, pra finalizar, mana só o ringue, pedra e vai. Mais uma mágica e um adversário que cai. Junto meu deck, fio de mão, bora jogar outro mesão? Fio de mão, 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 f